Vem para a ciclovia, vem para a ciclovia, vem para a ciclovia, não veio. O caramba, decide, irmão. O caramba, decide, irmão. O caramba, decide, irmão. E acessar a ciclovia. Mentiroso, obrigado. É, buzinando, sinalizando. Show. Uh, contramão. Olha só, um carro que não fecha o cruzamento na rotatória. Parabéns para ele. Tchau. 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 Obrigado.